Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos na quarta semana da quaresma Tempo privilegiado da graça de Deus Temas que foram propostos no livro do retiro popular Se transformam também em reflexão para nós Na conversa com meu povo O amor de Deus é sério e verdadeiro Ele cumpre a sua palavra É bom estar atentos porque o Senhor sempre escuta o clamor dos seus filhos Já tomamos consciência de que todos os pedidos feitos ao Senhor Ou os propósitos assumidos A nossa palavra dada a Deus Que tudo isso chega ao coração do nosso Pai misericordioso O livro de Josué relata a chegada do povo de Deus à terra prometida Tudo é contado numa linguagem de celebração litúrgica Procissão de passagem pelo Rio Jordão Circuncisão dos Hebreus Celebração da Páscoa O cerco e a conquista de Jericó O Senhor disse a Josué Hoje afastei de vós o apróbrio do Egito Deram àquele lugar o nome de Gilgal Como é chamado até hoje Os israelitas ficaram acampados E celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde Na planície de Jericó No dia seguinte à Páscoa Comeram dos produtos da terra Pães ázimos e grãos tostados nesse mesmo dia O maná cessou de cair no dia seguinte Quando comeram dos produtos da terra Os israelitas não mais receberam o maná Mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã A passagem para a terra prometida É simbolizada pelo abandono do maná Passando a celebrar a Páscoa com os pães ázimos E com os produtos da terra As lições, os acontecimentos Vividos pelo povo eleito São importantes E perduram em tempos de nova aliança São os nossos tempos Obedecer a lei de Deus Celebrar o culto cujo ponto mais alto é a Páscoa Estamos chegando à Páscoa E colocar-se a serviço da terra Para que ela produza os frutos necessários A subsistência Vivendo no cotidiano a fidelidade a Deus A celebração da Páscoa Na saída do deserto E entrada na terra prometida É uma indicação preciosa Para que compreendamos hoje a Eucaristia Que liga a terra que atravessamos Em nossa peregrinação da fé E o reino de Deus No qual somos chamados a viver Esta vida que brota da ressurreição de Cristo Que nos liberta E nos dá um novo alimento O pão da vida nos é oferecido pela igreja Em cada missa celebrada Renovação e presença da nova aliança O sangue de Cristo Da qual saímos para espalhar pelo mundo O dom concedido Tornando-nos assim missionários Cada missa Traz consigo a certeza Do cumprimento das promessas de Deus Tanto que antes de participar dela Para pedir Vamos à igreja para agradecer Eucaristia quer dizer Ação de graças O ano da misericórdia É também um ano especial Para a vivência eucarística Do povo de Deus em nosso país Neste ano A igreja do Brasil Celebrará aqui em nossa arquidiocese O 17º Congresso Eucarístico Nacional Com o tema Eucaristia e Partilha Na Amazônia Missionária E o lema Eles o reconheceram No Partido Pão Durante a quarta semana da quaresma Que estamos vivendo E sejamos unidos A oração da igreja Que se prepara Para este grande evento Que terá sua sede Aqui em nossa arquidiocese Cada etapa Da quaresma Que nós vivemos Nos mostra também A grande importância Para estabelecermos A comunhão com Deus Durante a quaresma O sacramento da penitência Ou da reconciliação Eucaristia Penitência Conversão Missão São palavras de ordem Para este tempo de quaresma Que nós estamos vivendo Quero aproveitar Para dar algumas indicações Que possam servir Ao sacramento da penitência Quando o penitente Se aproxima Para confessar os pecados O sacerdote O sacerdote o recebe Com benevolência E o saúda Amavelmente Assim começa A celebração Do sacramento da penitência Depois exorta O penitente A confiança em Deus Com palavras Como essas Deus Que fez brilhar A sua luz Em nossos corações Te conceda A graça De reconhecer Os teus pecados E a grandeza De sua misericórdia Em seguida O sacerdote Pode recordar Um texto Da Sagrada Escritura Que proclame A misericórdia De Deus E exorte A conversão Só então É que a pessoa Que foi ao sacramento Para celebrar A grandeza Do amor misericordioso De Deus Confessa Os seus pecados A confissão Não começa Com os pecados Mas começa Com a misericórdia De Deus Misericórdia Penitência Amor Graça Amabilidade E aí A pessoa Que confessa Os pecados Acolhe Oportunos Conselhos A ação penitencial Indicada Pelo confessor E depois A festa Do perdão Um tribunal Cuja sentença Quando existe A contrição E o desejo De uma vida nova É sempre A absolvição Este é o sacramento Do amor misericordioso É o sacramento Da quaresma É a graça Oferecida A todas as pessoas Que se reconhecem Frágeis E pecadoras Mas O que eu devo Confessar O pecado Justamente Para eu fazer Esta aventura De conversão A Deus E me tornar Missionário Pela graça Do próprio Senhor Para muitas pessoas Pecado É infringir Uma norma E Deus Fica imaginado Como um policial Que vigia E está pronto Para sinalizar E multar Outras Quem sabe Consideram pecado Aquilo que machuca Por dentro E ficam E ficam muito Tranquilas Pois julgam Ser errado Apenas o que pesou Uma consciência Legalista Ou uma consciência Relaxada Difícil E frutuoso É entender O sentido Do pecado Para o cristão Tendo reconhecido A grandeza Do amor De Deus Uma aliança Com a qual Ele nos introduz Na comunhão Com a sua vida Sobrenatural Sabendo que amor Com amor se paga O cristão Toma consciência De ter rompido A aliança Com seus gestos De egoísmo E de infidelidade Volta-se então Para Deus Reconhece o amor Do Pai Que o encontra E decide retornar Com todo o júbilo Do coração A comunhão Com a vida Verdadeira De amor a Deus É o próximo Confessar-se E acolher a palavra Da igreja Que o absorve É sempre festa Alegria renovada Liberdade interior Reencontrada Se muitas pessoas Podem ouvir Desabafos Ou histórias Intrincadas De verdadeiros Tramas É só no sacramento Da penitência Que se podem receber As palavras Consoladoras Eu te absorvo Dos teus pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mas eu vou me confessar Com o padre Que também é pecador É verdade? O confessor Que atende O penitente É também pecador Carece do reconhecimento Das próprias faltas E do perdão Sacramental Várias vezes O Papa afirmou Publicamente Ser um homem pecador Com frequência Com frequência As pessoas Exploram o tema Da infalibilidade Papal Em matéria de fé Mas o assessor De Pedro Chamado Papa Francisco É homem É homem como todos os outros Frágil Pecador Amado imensamente Pelo Pai do Céu Escolhido através De meios muito simples Como o voto Dos cardeais Mas ele é gente Carente das orações Que o povo de Deus Deve oferecer por ele Pedindo que o Senhor O guarde E o fortaleça E dê a felicidade Nesta terra E não o abandone A perversidade Dos inimigos Ele é sustentado Como Moisés Em oração No alto do monte Com braços Que se estendem Do mundo inteiro Fortes na prece Absolutamente Confiantes Na graça de Deus Para que Infalível Nas questões De fé Para garantir A prática Verdadeira da fé Ele seja pedra Como Pedro Renove-se Em nossa resposta Ao pedido insistente Do Papa Francisco Que pede Para não nos esquecermos De rezar por ele Todos nós Pecadores amados E salvos Pela misericórdia De Deus Parecidos com O apóstolo Pedro Escolhido por Jesus Estamos à vontade Para acolher A palavra Proclamada Pela igreja Nós ouvimos Há poucos dias A belíssima parábola Do pai misericordioso Ou do filho pródigo Podemos Sempre participar Como fomos ajudados Nos últimos dias Participar Das várias cenas Contadas Por essa parábola Nós Na certeza De que Essa palavra de Deus Pode iluminar O caminho Da casa do Senhor Para muitas pessoas Nós temos a certeza De que Ele nos oferece A graça A beleza Da comunhão Na casa do pai Que é a nossa Vocação Para chegar A essa vocação Linda Do cristão Todos tenhamos A graça De ouvir De algum sacerdote Uma palavra Que está no ritual Da penitência Que é Da Sagrada Escritura Feliz de quem Foi perdoado De sua culpa E cujo pecado Foi sepultado E aí O confessor Pode dizer A quem Recebe o sacramento Meu irmão Minha irmã Alegra-te no Senhor E vai em paz É o convite A que todos nós Aproveitemos Este tempo especial Da misericórdia Do Senhor Ouçamos a sua palavra Busquemos o perdão De Deus E assim Nos preparemos Adequadamente Para a Páscoa Que já se avizinha Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começa essa parte Do nosso programa Dando a todos Uma notícia Que se espalhou Pelo nosso país ontem Um grande teólogo Moralista Famosíssimo Escritor De muitos livros Frei Antônio Moser Residia em Petrópolis E estava dirigindo O carro Indo para Duque de Caxias Na rodovia Quando foi cercado Por dois assaltantes E ele foi morto Barbaramente Eu sei que fatos Semelhantes a este Se repetem Por todas as partes Coloco em relevo Justamente Pela amizade Pessoal Pela figura Que ele representava Na igreja do Brasil Mas para Unir-me A tantas pessoas Que protestam E que querem Buscar Soluções Para essa Terrível Onda de violência Que se espalha Em nosso país Violência Que está aí Pertinho da sua casa Violência Que se manifesta Nos crimes Nos assaltos Na agressão As pessoas Vinda Essa agressão Seja de autoridades Seja de criminosos Seja de cada um De nós Quando nós somos Capazes de equilibrar Os nossos sentimentos Violência terrível Que você vê A todo momento Quantos crimes No trânsito Justamente Porque Não fez alguma coisa Errada No trânsito Mas isso Muitíssimas vezes Tem se transformado Em agressão Em morte Em nosso Ambiente Eu fico pensando Como as pessoas Se tornam Agressivas Violentas Como se coloca Em risco A vida Própria E a vida Das outras pessoas Já disse Alguma vez Aqui E vou repetir Eu não sei Se Alguém Que Que trabalha Nessas empresas De ônibus Poderia Ouvir Este apelo Quase Todo dia Eu vejo Os ônibus Parando No meio Das avenidas Algumas Avenidas Tem aqueles Tem aqueles Espaços Aquelas Baias Para o ônibus Parar Os ônibus Nunca Entram ali Eu me assusto A cada momento Quando vejo Um ônibus Parar Na fila dupla No meio No meio Da avenida E sai Uma senhora Idosa E sai Uma mulher Grávida E passa Depois Uma moto De fininho Quando não Acontece Realmente O acidente Eu não sei O que fazer Para apelar A essas pessoas Para criar Uma consciência Diferente Eu já Conversei Com as autoridades Infelizmente As coisas Continuam Da mesma Forma Uma pessoa Fez uma pergunta Que posteriormente Neste ou nos programas Seguintes Nós vamos ouvir O senhor Daniel Da paróquia de Nazaré Ele fazendo A pergunta Sobre a violência E ele dizia O que a gente Pode fazer Nós podemos Rezar Sim E devemos Rezar Mas nós podemos Estabelecer Práticas diferentes Jeito diferente De encarar As coisas Mais prudência Menos agressão Eu me lembro Do nosso querido Dom Vicente Zico Um dia Ele me perguntou Assim Dom Alberto O que quer dizer A palavra Instante Eu vi que ele Com seu Bom espírito Queria dizer Alguma coisa O que é Dom Vicente Instante É o tempo Que vai Entre o sinal Verde E a primeira Buzinada Aqui em Belém Será que Precisa disso Eu vejo Na esquina Perto da minha Casa Com que Facilidade As pessoas Se destemperam Embuzinar Não aguardam Um pometinho Que seja E quantos de vocês Voltam para casa Irritados Quando a gente Vê os ônibus Numa correria Terrível Cometendo imprudências Cometendo imprudências Colocando em risco Colocando em risco A própria vida Eu comentei Eu comentei Em um determinado Bairro Quando alguém Dizia Ah Aqui é Zona vermelha Eu não sei Se tem alguma Região Aqui em Belém Ou na grande Belém Que seja de outra cor Todos os ambientes São Entre aspas Vermelhos No sentido Da violência No sentido Da agressão Dos riscos Das pessoas Eu não sei Fazer outra coisa Se não apelar A consciência Eu não tenho Poder de polícia Não sou governante Mas se alguém Que me ouve agora Tiver responsabilidade Na sociedade Seja em qualquer nível Mas que cada um De nós Comece a fazer Alguma coisa Porque a situação Em que nos encontramos E é no país inteiro Vai se agravando Cada vez mais Vocês sabem Que eu já observei Em outras ocasiões Que tudo isso É fruto Da grande crise De valores Eu não tenho Muito tempo Nem paciência Para ficar assistindo Filmes E essas coisas Em televisão Eu brinco lá em casa Que televisão Para mim é sonífero Começo a assistir E venho logo De cochilar Mas teve um dia Desses que eu Fiquei passando Com o controle remoto Para ver as coisas Que estavam na televisão Durante cinco minutos Eu fui passando Os filmes que estão Estavam à disposição Naquele dia Praticamente todos Eram filmes que tratavam De situações de violência E tiro Para lá e para cá E morte Daí por diante Como nós podemos Pretender Que as crianças Adolescentes e jovens Cresçam Com um espírito Diferente Se esta é a tônica De nossas vidas E do nosso Entre aspas Lazer Das diversões Que procuramos Procure os jogos Que estão à disposição Os jogos eletrônicos Praticamente Todos eles São feitos De matar E destruir E acabar com o outro Deixe em seu coração Meu irmão A partir Desse fato De um sacerdote Querido Frei Antônio Moser Que foi morto Eu quero Deixar no seu coração Essa reflexão E o desejo De que O que estiver Ao meu alcance Ao seu alcance Comece a ser feito Imediatamente Comece a ser feito hoje Vamos agora As perguntas Que as pessoas Nos enviaram E a primeira delas É de Rosimeire Cordovil Da paróquia São Raimundo Nonato Eu gostaria De saber O que é preciso Fazer Para passar Pela porta Pela porta Santa O que é preciso Muito obrigado Rosimeire Nós temos Pelo menos Três portas Santas E outras tantas Aqui na nossa Arquidiocese A Catedral A Basílica De Nazaré Depois A Fazenda Da Esperança Temos também Temos também A Porta Santa Que é Cada porta De cela Nas penitenciárias Por indicação Do Papa Francisco Todas as celas Nas penitenciárias Se os presos Se arrependerem E buscarem A confissão Também são Portas santas Para viver O ano santo Do jubileu Da misericórdia A pessoa A pessoa Precisa Se confessar Participar Da Sagrada Comunhão Portanto Participar Da Santa Missa Rezar Nas intenções Do Papa E Estar disposta A fazer Algum ato De caridade De serviço Obra de misericórdia Pelas pessoas Nossa proposta Neste mês É Uma obra De misericórdia Corporal Que é Vestir os nus Quem sabe Recolher roupas Nossas Que possam ser Colocadas À disposição Das pessoas Isso é Simbolizado Pela entrada Da pessoa Na basílica Ou na catedral Ou na fazenda Esperança Pela porta santa A gente passa Pela porta Cada vez que eu vou A catedral Eu entro Pela porta santa Faço o sinal Da cruz Participo Da Santa Missa Procuro me confessar Regularmente Justamente Porque para receber A indulgência Eu preciso Ter me confessado Não quer dizer Que você tem que Confessar naquele dia Depois de passar Você pode ter Confessado antes Se você está Em dia com a confissão Então pode receber A indulgência Da porta santa Cada vez que você vai Faz essa peregrinação Aos lugares Determinados Pela igreja Segunda pergunta É de Marilene Gostaria de saber Dom Alberto Quando é que a igreja Excomunga uma pessoa É uma dúvida Marilene Muito obrigado Pela sua pergunta Que serve para Esclarecer muitas coisas A igreja não tem Uma prática De fazer assim Agora Vou dar uma sentença De excomunhão A igreja tem Eu vou dizer Uma coisa Que diz respeito A nós Confessores Se um sacerdote Ou um bispo Atendendo a confissão De uma pessoa Depois Viola o segredo Da confissão Essa pessoa Já fica Excomungada Aquele que violou O segredo da confissão Contou o pecado Ouvido em confissão Para alguma outra pessoa Então esse é um pecado É pecado E a pessoa fica Excomungada Fora da comunhão E esse pecado Ou a excomunhão A pena da excomunhão Nesse caso Só pode ser perdoado Pelo Papa Então quando acontece A pessoa Tem que buscar Através O confessor Que atende Aquele que cometeu Esse pecado Deve pedir licença Ao Papa Para dar a absolvição Mesmo sem falar O nome da pessoa O pecado do aborto Tem o pecado Que é assassinato E tem uma pena externa Que é a excomunhão O Papa Durante esse ano Ele deu a permissão Para que o pecado Do aborto A excomunhão Do aborto Seja absolvida Por todos os sacerdotes No mundo inteiro Cada bispo É que pode dar Essa absolvição Ou pode dar Delegação Aqui na arquidiocese Ou dou a delegação Para todos os sacerdotes Então não é que a igreja Vai fazer um decreto De excomunhão Existem Realidades Que a pessoa Pratica E que já estão ligadas A uma saída Da comunhão Da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Abençoe-vos